Boa noite, eu sou a Laura e eu faço parte do Laboratório de Estudos e Pesquisas de Educação em Geografia, o LEPGEL, da Universidade Estadual do Estado de Santa Catarina. Hoje, então, eu vou falar sobre a nossa pesquisa que se chama a linguagem cartográfica como forma de representação no ensino de geografia nos anos iniciais do ensino fundamental, que é um recorte do projeto de pesquisa desenvolvido em 2020, coordenado pela professora Rosa, chamado Educação Geográfica e Práticas Pedagógicas em Espaços Formais e Não Formais em Educação, O qual surgiu com o objetivo de compreender a importância da alfabetização cartográfica nos anos iniciais. A gente apresentou, então, uma análise com caráter bibliográfico, né, para destacar a importância da alfabetização cartográfica no desenvolvimento infantil, e a gente quis fazer essa pesquisa pensando na necessidade e na relevância da alfabetização cartográfica nos anos iniciais e também para buscar ampliar os estudos acerca dessa temática, que é central no trabalho com o ensino de geografia nos anos iniciais. Os mapas e a linguagem cartográfica, eles possibilitam que a gente possa fazer a leitura de diferentes espaços com informações que nos auxiliam a compreender a representação e a localização de diferentes lugares. Então, é fundamental para os anos iniciais que as crianças sejam alfabetizadas cartograficamente, com propostas pedagógicas que oportunizem esse contato com a linguagem cartográfica para que elas possam compreender e fazer a leitura dos mapas desde o início da escolarização. A cartografia, ela tem uma linguagem própria, que é a linguagem gráfica, né, não verbal, com sinais que sintetizam informações presentes nos mapas e possibilitam a produção e organização do espaço. Então, assim, a linguagem cartográfica auxilia na compreensão dos diferentes espaços geográficos do mundo e aí as representações dos diferentes fenômenos estudados pela geografia. Como o Milton Santos disse, a cartografia, desde seu nascimento, tem contribuído tanto para o processo de descobertas e conquistas do espaço pelo homem, quanto para a compreensão, representação e conhecimento do objeto da geografia, o espaço geográfico. Então, para essa alfabetização cartográfica acontecer, né, de forma significativa, Novak disse que o processo de ensino e aprendizagem deve ser direcionado de acordo com o desenvolvimento cognitivo da criança. Que dessa forma, a gente entende que buscando diferentes metodologias para a construção da percepção e representação do espaço, estamos contribuindo para a aprendizagem geográfica nos primeiros anos do ensino fundamental. Nós consideramos que o ensino da cartografia nos anos iniciais precisa se pautar em propostas metodológicas interativas para que as crianças possam ter contato com materiais didáticos que potencializem essa percepção infantil do corpo e dos espaços e lugares ocupados por ele. Porque conhecendo o corpo e o lugar onde vive, vai facilitar esse entendimento da criança da espacialização. E nesse sentido, a alfabetização cartográfica pode ser trabalhada a partir de desenhos ou mapas de desenhos mentais espontâneos, que representem a noção de mundo e a percepção espacial da criança. Como aqui a gente tem um exemplo, então, de um mapa feito por uma criança, né? Da forma que ela conseguiu... a noção de espaço dela. E aqui em cima também a gente tem como ela se percebe do corpo dela e do rosto. Então, por fim, a gente acredita que o ensino e a aprendizagem da linguagem cartográfica possibilita a compreensão da espacialização dos diferentes lugares e a leitura dos elementos que compõem as representações das maquetes, das plantas, mapas, imagens de satélite, figuras e tabelas que ela vai ver ao longo da escolarização. Para finalizar, deixo aqui uma fala do Castro Giovanni, que diz assim, Não é possível aprendermos sobre o espaço somente com figuras penduradas em sala de aula e com livros didáticos que apresentam conotações de locais específicos. A análise da realidade social através da escola só é possível quando respeitamos o imaginário, a fantasia, a identidade, a origem, as particularidades e, inclusive, a subjetividade de quem aprende. Então, é isso.